Fala galera do Segredos do MTB, estou aqui nesse céu maravilhoso, hoje é mais um pedal de hold, vou lá, como diz o pessoal aqui, chamar os braços e girar o pedal, atrás de um amigo, um monstro aí do MTB, então se liga. Está aí o homem chegando aí. Bom, essa meia é duida, você pegou trocado ou é assim mesmo? É um prêmio ótimo. Sabe o que eu fiz? É cortar. Paradinha aqui estratégica, comei um pãozinho com queijo da roça em decorrência da pandemia do coronavírus, estou zoando. Foi um tempo que a gente não vinha aqui, porque panchonetes, esses negócios fechados, Mas felizmente estamos de volta. Olha o queijinho da roça. Olha os amigos, tira a mão do guidão, faz isso. Olha o queijinho da roça. Olha o queijinho da roça. Olha! Olha! Olha o queijinho. Olha o queijinho. Isso está deopia. Olha o queijinho é feito. Olha o queijinho tem esse porcão! . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Pois é Vamos que vamos Evolução Porque logo logo Eles vão abrir As baias das corridas De novo E a gente quer acelerar Então é isso Deixa o comentário Compartilha E se liga aí Bikebusca.com.br Isso aí Quer comprar? Quer vender? Se liga no site E no nosso Instagram Um abraço A vantagem que a Bike de estrada sempre vai ter É pra subir a escada Bem malefinho Obrigado Um papinha Um graff Um graff Matar Ah Deçせ Deix SA, Tchau